Uma vez Flamengo Muriaé recebe uma grande festa para homenagear o zagueiro Ronaldo Angelim, herói do título brasileiro do Flamengo em 2009. Dia 14 de julho, às 10 horas, no estádio Soares de Azevedo. Convidados especiais, Edilson Ucapetinha, Wilson Gotardo, Leandro Ávila e Donizete Pantera. Nação rubro-negra, venha comemorar junto com Ronaldo Angelim e jogadores. Não perca, dia 14 de julho, às 10 da manhã, no estádio Soares de Azevedo. Ingressos à venda por apenas R$ 10.